Idoso morre em colisão frontal entre carro e ônibus na MG 050 em Juatuba, agora no canal motorista Leandro Ferreira. Um idoso de 70 anos morreu após bater o seu carro em um ônibus na MG 050 em Juatuba, na região metropolitana de Belo Horizonte, na manhã deste sábado, dia 9 de outubro. Segundo o corpo de bombeiros, o idoso perdeu o controle da direção do veículo e bateu de frente com o coletivo da linha 3967, Matheus Leme, para Betim, em uma curva. O acidente ocorreu sentido Betim, próximo ao rio Paralpeba. Três pessoas que estavam no ônibus tiveram ferimentos leves, uma mulher de 42 anos, uma de 50 e um menino de 10 anos. Elas foram atendidas por ambulâncias do Serviço de Atendimento Nova de Urgência, SAMU. Uma perícia foi feita no local. As causas do acidente estão sendo investigadas. Aos familiares e amigos da vítima, os mais sinceros sentimentos do canal motorista Leandro Ferreira.